Assina o bunker555.com, é 20 por mês e lá tem as lives que eu faço exclusivas pra assinantes, e aí você me dá uma moral, tá bom? Pra continuar aqui, na labuta. É nóis! Nunes Marques nega pedido para soltar todos os presos do 8 de janeiro. Ministro do STF, Nunes Marques, negou o pedido para soltar todos os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Mentira, isso não foi autogolpista, não. Foram atos de protesto contra a ditadura do judiciário que saíram um pouquinho de controle. Só isso. E aí, isso que me fode do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que colocou o Nunes Marques ali, não foi? Por que ele só colocou um monte de frouxo lá, mano? Por que ele não colocou sabendo que o STF era um problema? Por que ele não colocou alguém que fosse peitar o xandão, peitar a galera? Mas colocou um bando de frouxo, mano. Você tem ali velhinhos e mães e pais de famílias que estão presos, que não fizeram nada, não devem ter quebrado nem nada. E o cara não vai soltar esses caras tendo o poder na mão, sabendo que poderia virar herói nacional, inclusive. Se o Nunes Marques faz isso, ele vira herói nacional, cara. Se ele libera a galera, pô... Mas é claro que também ele ia perder a graça junto ao sistema também, né? E é por isso que ele tá negando. E é por isso que eu fico puto com o Bolsonaro. O Bolsonaro se disse tão antissistema, mas colocou no sistema só peças do sistema. Então, porra, se ele é antissistema, imagina se não fosse, né? Imagina se não fosse. Bom, a ONG pediu soltura, pedia soltura de todas as pessoas. Qual que foi? Que ONG é esse? Assinado pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Social e Político. E eles queriam que as pessoas fossem enviadas pra primeira instância. Total! É isso que tem que acontecer. Manda pra primeira instância. E que seja julgado por vandalismo. Não por golpe de Estado. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Desce mais ali. Sobe um pouquinho que desceu demais. Para a organização, como todos os eleitos tomaram posse e vão cumprir seu mandato final, não há dúvida que cessou qualquer ameaça contra a democracia. Isso é fato. Nunca houve ameaça contra a democracia que não seja o próprio judiciário que destruiu a democracia. Ela argumenta que o país passa por grande dor e agitação nas redes sociais. Isso é fato. E que o SDF decida pela paz do povo brasileiro. Esses caras aí só querem o ódio e a desgraça e esmerda do SDF. O SDF condenou mais de 15 participantes do ato. 14 a 17 anos de prisão. Cara, pelo amor de Deus, é muito tempo, mano. Nem nos Estados Unidos os caras foram tão cruéis lá, os democratas. Desde o início do julgamento desenvolvido, 116 investigados já foram condenados. Apenas vão de 3 a 7 anos de prisão. Quem ganhou 3 anos de prisão que eu não sei. Eu só vejo o nego pegando assim a vida e o resto da vida inteira na cadeia. Cara, não é possível que eles vão deixar 15 anos essas pessoas que protestaram, velho. É um absurdo. Isso é a coisa mais absurda que existe, velho. E aí vai o Bolsonaro e coloca esse cagão do caralho do Nunes Mack ali pra Supremo. Puta que pariu, Bolsonaro. Vai se fuder. O André Mendonça confrontou o Moraes justamente referente aos atos. Que bom, confronta ele, mas faz alguma coisa também, cara. Porque, em teoria, cada ministro do Supremo lá tem tanto poder quanto o Alexandre de Moraes. Por que ele não mete uma canetada? Porque eles não podem fazer isso porque aí eles se tornam culpados igual o Moraes de rasgar a Constituição. Mas eles podiam anular, pelo menos, as coisas que o Moraes está fazendo. Porque eu tenho certeza que esses ministros do Supremo têm um bilhão de argumentos jurídicos que eles poderiam usar pra anular essas perversidades que foram tomadas a mando do Alexandre de Moraes. Eles só não fazem isso porque são coniventes. Esses safados coniventes. Ó, o S. Parreira mandou aqui, monarcão. Monarque, nesse caso, não era possível o Nunes julgar o habeas corpus. Pois só o relator pode. Não foi porque ele não queria, mas não foi possível tecnicamente. Ah, entendi. Mas, cara, eu tenho certeza que deve ter muitas manobras técnicas que eles podem fazer pra contrariar o Alexandre de Moraes. E eles só não estão fazendo porque eles não querem comprar briga porque são um bando de bundão. Porque todo mundo que tem poder hoje no mundo é um bando de bundão. Os caras viram os caras mais poderosos do mundo pra quê? Pra porra nenhuma. Só pra garantir o seu conforto e segurança. Porque nenhum deles tem alguma visão de realmente construir alguma coisa nesse mundo que seja maior do que eles mesmos. Então, vamos lá. Vamos lá.